Fazer um vídeo um pouco diferente hoje porque eu só falo de cozinha nesse canal Então eu tô aqui hoje, meu nome é Ícaro e essa é... Eu sou Emily Ela é a Emily You have to speak louder Eu sou Emily E hoje a gente vai ler palavras em português que eu tenho certeza que ela não vai conseguir falar De propósito pra ver se é engraçada Vamos lá Galera 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 Para galera This one Are you gonna say that fast? No, you do it Calei baguero You have to say louder Cabeleireiro Say it again Cabeleireiro Cabeleireiro Isso é o que minha stepmom faz Cabeleireiro Cabeleireiro Isso significa headrestar Amanhã Amanhã Eu sei isso Foi como amanhã 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 Pão Isso foi bom Eu achei que você ia falar pau Não Pão Lagareta Louder Lagartixa 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 Caranguejo 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 That was good Preguiça 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 That means laziness Preguiça sim, você é eu tenho um monte de preguiça próxima, última excepcional não sei italiano excepcional 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 você está dizendo errado excepcional 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 melhor